Ô dog, ô dog, nunca me viu, nunca vi na minha vida, nunca botei a mão nele Não, mas o cara reconhece quando ele é da mesma raça assim, reconhece, poxa Porra, esse é um cachorro Tá brincando com o animasco, irmão A bunda do cachorro Esse é um cachorro Tá brincando com o animasco Mano, que é um demônio, irmão É um quadrado, né? Tug, você vai estar na sua casa, Tug? Você quer ficar em casa, Tug? Vocês estão me enchendo o saco Tug, ô Tug Vão me recolher Vem cá, cara Vem cá, cara Vem cá, cara Vem cá, cara A privacidade, bicho Vem cá, cara A bola Eu fui pegar a bola Eu fui pegar minha bola Vamos ligar com a minha bola Eu fui pegar minha bola Eu fui pegar minha bola Eu quero minha bola Eu quero minha bolinha Vai aqui Dá bola Dá bola Dá bola Dá bola Parece que foi o segundo lugar no campeonato Eu vou matar aí de cachorro, assim. Segundo o mundo! Da bola! Da bola! Me dá bola! Me dá bola! Me dá bola! Me dá bola! Vai ser até humildo! Vou ver um bagueiro fodido! Me dá bola! Me dá bola! Me dá bola! Me dá bola! Vem! Vem! Caraca, você é maneirão, né, caralho? Como é que retardado é manso, rapaz? Tá bom, tá bom, tá bom! Vem cá, sim! Cachorro de quem? O cara mexe só com isso. Tem uns dez cachorrosinhos. Vocês são o número um mesmo. Só mexe com isso. Vem! Não, 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 não! Vem! Tá aqui! Calma, tá aí meu cachorro mesmo! Porra!